Ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém! E aí? Tanta gente passando fome e a justiça perde sua cabeça! Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã! Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã! Que notícia lhe traga o Johnny, prepare seu caminho! Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma! O que daria ao mundo em troca de sua alma? Já é tempo de olhar pra dentro, sem muito mais que tempo! Uau! Ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir 20 camas numa noite! Tanta gente passando fome e a justiça perde sua cabeça! Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã! Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã! Extra, extra, extra! Ah, era mais uma extra, cara, então segue, vai! Não, continue, prossiga, por favor! Ah, você não sabe? Então estamos combinados! Ok, outra parte! Esta noite, pedirão a tua alma, louco! Pobre Johnny, nem sabe que tem uma alma! Está toda fora realmente! Participação! Qual é o seu nome? Salomão, olha aí! Salomão! O que você aprende! Qual é o seu nome? Bruno! Bruno! Para você é Bruno! Os dois percussionistas aí, fazendo trabalho árduo! Patucando nas cadernas! Qual é o seu nome? Percussionista 1! Juliano! Percussionista aí brocando na bateria. Outro... Qual é o seu nome? Batendo na bateria. Marcos. Marcos aí também, fazendo o seu trabalho. E rock também aí na filmagem. Um pouco do VEC vocal pra você. Seu nome é Marcos? Você tem cara de Jorge. Não é, cara? Tem cara de Jorge, sabia? Acabou.